E aí pessoal, beleza? Então aqui eu sou o Perky trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui para debater um pouquinho né, sobre o que aconteceu com o Roblox nesses dias. Bom, todo mundo sabe o que é Roblox né, eu acho bem dificilmente você não saber o que é Roblox porque eu trazi muito conteúdo de Roblox também, nessas épocas de início assim, dos vídeos né. Mas tipo, ninguém sabe o que aconteceu até agora, porque o Roblox ficou off quase 3 dias, ele ficou 2 dias off o Roblox mano, ainda ninguém se sabe mano né, bom, sabe, umas pessoas dizem que é o fim né, é mano, outras dizem que alguém tropeçou nos fios, outros dizem que é uma invasão hacker, e o outro dizem que o Roblox tá atualizando o sistema, bom, o Roblox tá atualizando o sistema sim, ele tá atualizando o sistema por isso ele ficou off, geralmente ele faz isso quando os players tão jogando lá né, também se jogando na madrugada, mas também tem muito retardado que joga Roblox na madrugada, tipo, não são deles, mas tem gente que acorda tipo, às quatro da manhã e pra jogar Roblox com os amigos, sabe mano, é errado isso, não fazem isso mano, sério, isso é errado, isso é errado mano. Além de tipo, além de você ficar, além de você querer dormir de dia né, sua mãe vai ficar brava, eu acho que vai mano né, não é possível né, nem uma mãe de ninguém é uma santa. Bom, o primeiro vídeo rolou no início do Roblox, lá no começo do Roblox. Bom, o Roblox foi criado em 2004 né, mas tipo, ele não foi lançado em 2004, só foi em 2006, por causa de algumas alterações que teve. Bom, antes, o logo antigo do Roblox era a Darbugs, sim, era a Darbugs, a logo de Roblox não era a Roblox, não era a Darbugs. Bom, antigamente o Roblox não era um jogo, que ainda, Youtubes falam que não é e pessoas também comprovam isso, né, mas o Roblox ainda não sabe explicar direito, né. Bom, o Roblox foi lançado em 2006 e era só um jogo de construir mapas e testar os seus mapas. Bom, quando isso foi evoluindo e chegou hoje em dia em 2021, que já é um jogo completo com vários mapas, com mapas de até mais de 500 mil players jogando. E bom, essa era a logo antiga do Roblox, foi rolado em 2006 e tinha muito projeto pela frente, né, o qual o David Bazook, que é um dos criadores do Roblox, tinha muitos projetos pela frente e sempre twittava no Twitter. Assim, né, depois de, tipo, 2010, 2012, não sei quando o Twitter foi criado, mas, tipo, no Discord foi criado, né, ele twittava bastante sobre o Roblox, ia ter muita atualização nova, né, mano, ia ter chat, porque quando o Roblox ainda foi lançado, né, não tinha chat, porque era um jogo solo, né, o Roblox era um jogo solo, assim, não tinha chat. Depois que começou, tipo, a bater as 50 mil pessoas jogando, ele, ele, o Roblox, né, o David Bazook adicionou o chat, né. Ahn, e bom, quando você entrava no Roblox, assim, né, tipo, era pouca coisa, era você empurrar o noob do skate, né, essas outras coisas, né, que vocês conhecem, né. E bom, quando você entrava no Roblox, não tinha essa coisa toda de lobby, de escolher o game que você vai, de digitar seu avatar, pois, aliás, você nem tinha avatar. E quando você entrava no Roblox, né, no Darbux, na verdade, o Roblox, né, você chega direto ao ponto, né. E, bom, esse era o logo antigo do Roblox. Bom, vamos dar uma pausa aqui. Opa. Bom, galera, eu acabei de achar uma foto que você tava completamente errado. Não era o Darbux, era a Dinablox. Né, eu errei completamente, desculpa. Mas a primeira, a primeira aqui, imagem, né, em que o Roblox produziu, se chamava Gooblox, né. Gooblox Alpha, né. Na verdade, é, já, ainda não foi lançado, mas então é com esse projeto, né. Aí depois foi o Dinablox Beta, que é 2003 ou 2004. Depois o Roblox 3 Ante M Beta, que é 2004, esse é o nosso recreio do Roblox. Aí depois esse Roblox, vamos falar, meio estranha, né, que vocês tão vendo aí. É do Sinicato de 2005. Esse outro Roblox foi mostrando na imagem anterior, de 2005 a 2006. O próximo Roblox, que é esse mais separado, né, de 2006 e 2009. Que foi na data que criaram o Orcat Pizza Place. O 2010 a 2015, né, é tipo uma logo normal, né. Só que ainda, essa outra logo foi de 2015 a 2017. E esse outro logo, que ainda era presente, foi de 2017 a 2018. E a 2018 é presente. Nossa, mas foi postada em 2018. Mas agora vamos ver a logo atual do Roblox. Galera, essa é a logo normal do Roblox, né. Mas tipo, ainda foi uma sobrança no data de conexão do Roblox por dois dias. Ninguém se sabe o que aconteceu de verdade, sério. Ninguém se sabe o que aconteceu. E ainda estou tentando buscar informações no Google. O que aconteceu com o Roblox, mas o Google não tem informação ainda. Sim, mesmo que tem que ter... Ah, a profissional dizem, né, essas antigas... O Google é um... É um orçamento... Ahm... O Google é tipo um livro. Bem grande, tem todas as respostas, mas... Não tem algumas respostas, né. E, bom, ainda estou pensando aqui o que pode ter acontecido, né. Mas provavelmente é a falta de lição do sistema, né, mano. É, porque também tem muita... Tem um vídeo que o Roblox lá postou no Discord que a maioria não gostou, mano. Que, no caso, era... Era... Você pode trocar o seu avatar no meio do jogo, sim. E também tem a animação de rosto. E você pode escolher a cor do cabelo, sim. Isso vai acontecer em breve, né. O Roblox já está falando que vai acontecer entre dezembro e fevereiro. Que pode ter essa atualização, né. Bom, ninguém se sabe ainda, mas o Roblox já está confirmando que, no caso, teve o Jabazuki. Né, ele já está confirmando. Bom, né, mano, ainda vou tentar trazer mais notícias sobre o Roblox, né. O que está acontecendo com o Roblox, né. Ah, não. Algumas pessoas dizem que é o fim do Roblox. Que o Roblox nunca mais vai existir, né. Mano, essas pessoas, assim, que entraram agora, né. Você que está entrando agora no Roblox, né. Tipo, para você é... É normal, mas aquelas pessoas lá que são... Das antigas, sabe. Lá de 2005, 2006. 2006, né, mano. Que o meu primo é, mano. Eu não sei. Eu não lembro. Não me recordo quantos anos ele tem, porque eu não vejo ele faz bem um tempo. Mas, tipo, ele é das antigas, sim, mano. Ele entrou lá no Roblox, lá para 2008, 2009, no Roblox. Não, tipo... E para ele também, para mim, é bem... Bem difícil encarar essa situação. Mas, tipo, as únicas off que acontecia no Roblox dessas épocas aí, tipo... Era normalmente duas horas, assim, três horas. Depois de... Normalmente uma hora, assim. Depois, se uma hora voltava o Roblox normal, você podia jogar. Ah, né, mas agora dois dias, Roblox off. Não, é legal, mano. Muita gente está se desconfortável. Muita gente está xingando o Roblox no Twitter. No Discord, mano. Sempre que eu vou no Discord com o Twitter. Mano, e... Eu vou criar uma conta no Discord. Né, mano? Para vocês também me seguirem lá no Discord. E eu não tenho ainda StarCode para poder usar. Nem quando eu divulgo. É, normalmente são celebridades que chegam no Roblox que tem StarCode para poder usar. Ainda não tem o StarCode. Que pena. Ai, minha cabeça. Bom, mano. Esse foi o vídeo bem rápido. Não tinha muito o que falar. Né, assim. Só era a minha breve opinião, né. E é que eu estou usando o Roblox também, né. Sobre esses acontecimentos. E foi isso, galera. Até o próximo vídeo. Né, que normalmente pode sair até hoje. Só que bem de noitão. Tipo umas... Sei lá, umas nove da noite. Pode sair um vídeo novo daqui. Ou, provavelmente, amanhã. Não, acho que só eu não vou andar porque amanhã eu tenho aula, né. Porque hoje também é feriado. Então, eu tenho que aproveitar bem esse feriado. Tchau, galera.